É assim que você começa no Bloxfruits. Essa é uma conta level 1, eu acabei de criar ela aqui dentro no Bloxfruits. E você deve estar se perguntando o porquê eu estou fazendo isso. Primeiramente, meu nome é João, trago pra vocês mais um vídeo de Bloxfruits, então deixa o like pra você ter sorte aí na sua loja aleatória e conseguir uma dragon, beleza? Dobro por cento de short aí pra você conseguir sua dragonzinha, hein? E o negócio é o seguinte, meus amigos, eu estou aqui numa conta level 1 que eu acabei de criá-la. É, talvez não venha exatamente dessa forma, porque eu fui premiado e consegui nascer como simplesmente um belíssimo skypeando. E por que eu decidi criar uma conta level 1? Basicamente, hoje eu vou estar fazendo um desafio aonde eu vou estar criando contas level 1, contas iniciantes, até eu pegar uma logia perfeita. Bom, primeiramente eu tenho que explicar pra vocês o porquê que eu estou falando que essa logia é perfeita e também explicar o que eu estou fazendo nesse exato momento. Eu basicamente estou fazendo um método aonde eu vou pegar vários baús pra estar farmando dinheiro e estar girando uma fruta. Eu basicamente vou girar uma fruta aleatória na conta level 1, tá certo? E eu vou estar fazendo isso por quê? Porque, mano, é fácil a gente pegar várias contas e ficar girando, girando, girando de hora em hora. Mas quero ver ficar tentando, tipo como se fosse um iniciante mesmo, pegando, farmando dinheiro e girando uma fruta aleatória. Como eu vou fazer isso? Eu já expliquei pra vocês, tem vários vídeos aí no canal, então a gente vai dar aquela passadela por cima. Mas eu estou falando que a Lite é a nossa logia perfeita. Por que, João, tem tanta logia melhor? Basicamente, por mim, a melhor logia pra você estar começando a jogar dentro do Blocks Fruits é a Lite. Porque você vai upar ela como fruta nos status e você vai ter espadinha pra poder sair batendo, tirando que tem o voo que é bem rápido. Então aqui no começo pra você ela é excelente. Nossa, já até mandou eu voltar lá pra primeira ilha, não sabia disso não, mano, que legal. Então eu vou estar ensinando pra vocês o método, porque às vezes as pessoas acabam caindo no vídeo aqui de cabeça, acabam, né? Chegando aqui no canal nesse primeiro vídeo e acabam querendo saber como que funciona esse processo. Então eu vou ver quantas contas hoje eu vou criar e tá girando até eu conseguir a Lite. Quantas frutas, quantas contas será que eu vou ter que tá criando? Quantas frutas eu vou ter que tá girando? Comenta aí seu palpite e vamos ver quem vai acertar esse desafio. E mano, como eu disse pra vocês, né? Eu poderia muito bem pegar uma conta, várias contas como eu tenho e ficar girando fruta até vir outra, mas eu acho que assim o desafio tem mais graça. Então vamos lá. Primeiramente tu vai pegar um barco grátis e vai vir aqui pra ilha do Bug, tá certo? Esse método funciona tanto em servidor privado, tanto em servidor público. Eu já fiz aqui mostrando em servidor público. Você só vai ter que repetir um único processo. Você vai ter que vir aqui, pegar esse baúzinho aqui, ó, lindo de maravilhoso. Um baú de manante, né? Simplão. Você vai pegar esse baú de ouro e você vai partir direto pra cá. Provavelmente o Bug não vai ter spawnado se você estiver no servidor privado, né? Porque ainda não deu tempo dele spawnar, mas se você estiver num público ele não vai ter spawnado. Então você vai ficar basicamente entrando isso aí do servidor até você conseguir 25 mil de Belize, que é essa moeda aqui, até você ter o suficiente pra girar sua fruta. Pegou esse último baú, você já tá pronto pra sair e entrar de novo no seu servidor, caso você esteja num servidor privado, ou entrar em um outro servidor público. Você vai repetir esse processo de 5 a 6 vezes. No caso eu fiz 5 vezes e consegui 24.237. Ainda não é o suficiente pra eu conseguir tá girando a fruta. Mas, pelo caminho eu consigo pegar mais alguns baús de prata que vão acabar me ajudando. O baú de prata é o pior baú que tem no Blocks Fruits pra você poder pegar money. Então, basicamente, tem um aqui nessa ilha central, onde eu posso tá pegando, e tem mais dois lá na ilha onde a gente precisa ir. E a ilha alvo do nosso objetivo é a Jungle, que lá vai ter o vendedor da fruta pra gente poder tá conseguindo uma fruta. E vale lembrar que essa loja é totalmente aleatória. Do mesmo jeito que eu posso pegar a pior fruta, eu também posso pegar a melhor. Então, eu dependo muito da questão sorte pra poder conseguir. E a sorte é que vai definir o meu número de tentativas. Porque pode ser que eu tente de primeira e consiga, e também pode ser que eu tente 30 e não consiga. É muito importante também que você não faça nenhuma missão e que você não derrote nenhum NPC, pra você não pá de level. Porque o valor mínimo que a gente consegue girar uma fruta é exato os 25 mil. E agora vai ser a minha primeira tentativa. Será que eu vou conseguir? Será que não? Qual será a nossa fruta? E vamos ver que a gente vai descobrir exatamente agora. 3, 2, 1... E compramos, e a nossa primeira fruta foi spike, infelizmente. E agora, basicamente, eu vou repetir o processo várias e várias e várias vezes, até a gente conseguir a nossa light. Qual será a probabilidade? É o que a gente vai descobrir. Essa daqui é a nossa segunda tentativa, e coincidentemente eu comecei como skypeando, mano. Isso aqui tá começando a me assustar. E outra coisa, eu também tive que ir 6 vezes, porque em 5 eu não conseguia grana suficiente, mesmo pegando os baús. E agora, a fruta da vez é... Falcão. E estamos chegando aqui pra nossa terceira tentativa, mano. Caramba, velho, já é a nossa terceira. E dessa vez eu não vim de skypeando, né? Mas vamos lá, mano, que agora, dessa vez, eu tô sentindo que vai vir uma fruta melhorzinha e... Fruta da borracha, mano. Caramba, pegamos uma rubberzinha aqui. Ah, moleque, já até... Eu não posso comer? Ah, tá. Comi, pronto. Pelo menos aqui, ó, temos a Gomu Gomu. Pão! Opa, mano! Vamos, ó, melhorou. A gente primeiro pegou a spike, depois a falcon, e agora a Gomu Gomu. É, quem imaginou, né, mano? Quarta tentativa, mais uma, sem ser skypeando. Engraçado que eu nunca comecei com o Mickey, né? Ou será que eu já comecei alguma vez na vida? É o que eu tô pensando aqui agora. Bom, estamos chegando aqui já. E eu tô muito ansioso pra girar essa quarta fruta. E tô bem ansioso pra que seja, né, a nossa queridíssima Light. Então, vamos lá. Três, dois, um, e... Nossa, outra falcon? Tá de sacanagem, né, mano? Pô? Nossa senhora. Que porcarieira. Ó, pelo menos eu tenho asas. E eu posso fazer isso. E estamos aqui, basicamente, pra mais uma tentativa, não é mesmo? Dessa vez eu peguei a Mink, cara. Bem interessante. Mink é uma das raças aí, né? Uma das melhores raças. Tipo, a gente consegue correr bem rápido. Que é uma coisa que facilita muito mais a gente ainda pegar os baús. E, cara, pra ter mais sorte que isso, só se simplesmente eu vim agora girar e pegar uma Light. Mentira, mano. Mentira. Eu peguei uma magma. Eu peguei uma magma. Nossa, mano. Mentira, véi. Eu não acredito nisso. Caramba, mano. Olha isso daqui. Meu Deus do céu, mano. Nem acredito nisso, cara. Caramba, mano. A magma de Mink, nossa. Isso ia ser o puro regaço, mano. Meu Deus do céu, não. Não tem como, mano. Quinta tentativa pegar a magma, assim, pra começo. Meu amigo. Meu amigo. Isso ia ser simplesmente sensacional, cara. Sensacional. Mas a gente tá em busca, né? Da Light, cara. Me dá uma dor no coração. Me dá uma dor no coração, porque olha isso daqui, mano. Olha isso daqui. Não, pera. Eu usei o negócio errado. Será que a gente consegue derrotar o... É, dá bem pouquinho dano ainda, né? Mas isso aqui é um monstrinho. Sexta tentativa. Sexta tentativa, mais um skypeano. Triste, né? Por ter conseguido ali uma magma. E, cara... É complicado. Mas quem sabe num futuro próximo, não é mesmo? A gente tá aqui em busca de outra coisa. Então, vamos lá continuar. E, cara, é a nossa sexta tentativa. E eu tô sentindo que a gente tá cada vez mais perto. E vai ser agora. Shopping. Foi quase, né? Foi quase. Olha que socão. Incrível. Tell me why... Vou conseguir a fruta. Nossa, mano. Já tô aqui todo aquele jeito. Basicamente, eu descobri que eu consegui fazer muitas coisas interessantes. Bom, vamos lá, mano. Vamos tirar a nossa fruta e vamos ver, né, mano? Já tô preparado pra qualquer coisa já. O sentimento já se foi. Olha a fruta do Quilo. Que fruta maravilhosa. Olha isso aqui, mano. Meu Deus do céu. Adorei essa fruta. O que a gente pode fazer com ela aqui? Mano, por que que eu... Comer? Ah, olha que fruta sensacional. Incrível. Com seus poderes mais incríveis ainda. Tô vendo que esse sonho da Light tá impossível. Dessa vez sem Mink. Dessa vez sem Skypeano. Apenas um bom e velho humano. E um sonho de conseguir uma Light. Nossa oitava tentativa. Depois de um Aquilo, finalmente o que teremos será uma... Amor. Ó, espalhar amor aí na sua vida. Tá, eu não quero comprar a fruta de você. Eu quero comer. A Love. Ó, e que coisa mais linda. Coração amadurecido. A Love is in the air. A Love is in the air. E aqui estamos com uma más tentativa. A Love is in the air. A Love is in the air. Eu não sei mais o que estou fazendo. E cara, já tô um bom tempo nesse rolê, hein. Já perdi até as contas, hein. E será que na décima tentativa, iremos conseguir finalmente a nossa queridíssima Light? Vamos lá. Nossa, fruta da fumaça, mano. Meu Deus. Essa é a Loguia, galera. É isso. Tamo junto. Brincadeira, mano. Não é essa porcaria aqui não, velho. Olha. Ó. Fumaça, 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 fumaça. Olha, até agora as Minky deram certo, né. A gente pegou uma magma quando eu peguei a outra Minky, né. E vamos ver agora, mano. Caramba, mano. É muito delícia a Farma Money com a Minky. Maravilhoso. Mas vamos lá, mano. Pensou? Light de Minky. Estrago. Fruta do diamante. Ai, essa doeu até aqui no abdômen, hein, mano. Olha. Que coisa mais... Maravilhoso. Olha. Olha. Vem cá. Vem. Toma. 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 Ah, rapaz. É pura habilidade. Toma. Vem cá, macaquinho. Ha. Level 3. Respeita, moleque. Essa é uma segunda tentativa, né. Bom. Afinal, dizem que o 8 deitado é o infinito. Mas eu não quero chegar lá, não. Ai, mano. Que complicado, velho. Mas eu tô esperançoso ainda. Minha esperança ainda não se foi. Vai ser agora que a gente vai conseguir a nossa light. Eu vou provar pra vocês que isso é possível agora. Fruta do gelo. Nossa. Na trave. Na trave. Na trave. Pô. Podia valer. Segunda melhor logue aí, né. Joãozinho terminar o desafio. Pô, já estaria God. Mas promessa é promessa, não é mesmo? Tem muita gente que fala que o número 13 é o número do azar. E aí? Será que é mesmo? Ou será que é o nosso número da sorte? Bom. O meu particularmente é o 19, né. Mas eu não tô querendo chegar até lá, não. E agora vamos de qual fruta? Fruta. Não. Realmente. É a fruta do azar. Tá decretado. Caramba, mano. Vem uma bomba agora. Mas engraçado, né. Depois da 13ª tentativa. Vem a maledeta. É, daqui até o 19 é uma longa caminhada. Mas isso também nem garante que eu vou conseguir lá na tentativa 19. Só tô falando que a 19 é a minha tentativa da sorte. Mas pode ser que a 14 mude alguma coisa. Esquece a 14, esquece. Décima quinta tentativa. Décima quinta tentativa. Eu já nem sei mais o que tá acontecendo. Eu poderia pegar uma frutinha. Boa igual a Light, mas minha sorte não acontece. Dizer. Mano, já tô até cantando umas músicas aleatórias. Cara, vamos ver o que vai vir pra gente dessa vez? Ah, não. Olha que maravilha. Tem algumas coisas que me assustam. Porque esse servidor é privado. Nunca foi passado o link pra ninguém. Algumas pessoas estão entrando. E eu queria saber como e por quê. Mas a gente tá aqui na nossa décima sexta tentativa. E vamos ver se dessa vez as coisas vão ser diferentes, mano. Por favor, que desse... Ah, não. Aí já virou brincadeira. Isso aqui acabou de virar sacanagem, mano. Mola, véi. Mola. Pô, pelo menos, né? O meu braço, ele... Vira uma mola, né? Tá lá, tá lá. Décima sétima. Tá lá. Tá lá. Mano, eu tô sentindo. É agora, moleque. É agora. Não é possível não ser agora, mano. É agora. Eu falei... Eu falei, moleque, que eu tava sentindo. Respeita eu. Eu falei que eu ia conseguir essa bodega. Eu consegui, mano. 17 tentativas. E tá aqui na minha frente, mano. A puta Light. Eu não acredito, mano. Eu não acredito. A gente conseguiu o que era improvável. A gente conseguiu o que era impossível. A gente conseguiu a Light. Respeita nós, mano. Cara, nem acredito, velho. Eu nem acredito, mano. Eu nem sei quanto tempo eu tô aqui. Foram 17 tentativas. De muito suor. Muito sacrifício. Mas, cara, tamo aqui. E agora? O que a gente vai fazer de mais importante? Jogar ela fora. Não, jamais. Não vou fazer isso, não. Mano, tá aqui, cara. Tá aqui. A Light, mano. Talvez alguns discordam de mim, né? Que ela seja a loguia perfeita. Mas eu acredito que do 1 ao 700, ela seja a melhor. Tá ali bem, né? Tá ali, cara. Tá ali. Obrigado.